Olá, mundo bem? Hoje é acontecendo o décimo evento de bicicletaço. O bicicletaço já é tradicional na cidade de Guarapuaba. E hoje, domingo de manhã, a gente sol lindo, acontecendo várias pessoas pegando sua bike, família, fazendo, mentindo, parceiro, ciclista e família. É, 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 a gente já é sucesso, assim, bicicletaço, da Copan, se possível, da Unimed, por isso que eles falassem, essa parceira que já tem o céu aqui em Guarapuaba. Então, Alencar, isso é um evento já, que posso dizer que é tradicional na cidade, né, e é um evento que a gente faz com que as pessoas saiam, se exercitem, você está presenciando aqui muitos pais, famílias, aí com os filhos, tal, passeando num domingo desse. E, em especial, essa semana nós colhemos essa data porque foi o Dia Mundial da Saúde, agora dia 7, né, então, mais como uma forma de prevenir, de manter a saúde em dia, pedalar é uma excelente opção. E a gente vê aqui na cidade que, a gente, antigamente, a gente tinha os portos mais praticados em Guarapuaba, era corrida em rua, agora, a gente, durante a semana, final da tarde, alguma pessoa pega sua bike, faz com um pedal, a gente aí no interior de Guarapuaba, aqui dentro da cidade, Gumpoy, Kinect. É, Guarapuaba é uma cidade privilegiada, porque você não precisa pegar o carro para ir para uma estrada de chão, para uma trilha, né, então, o leque de opções é muito grande, você pode fazer um passeio urbano, né, como tem grupos aí de pedal que saem para também sair em conjunto com mais segurança pela cidade, como também tem grupos que saem para as estradas de chão. Então, cada vez mais pessoas estão, né, aderindo ao esporte, aproveitando e gostando e trazendo, assim, mais amigos e a modalidade tem crescido bastante aí.